Primeiro rolê da meia meia no Taupe Park, família Vamos ver se a gente aprende a empinar essa bagaceira Acompanha aí, será que a gente vai evoluir? Será que a gente vai conseguir empinar esse gás? É, vê ela vem, mas fica aquele grau feio Gente, não quer isso, puxa logo Ah, matadinha de leve na embreagem Acho que vai fluir, família Capacete com a esposa, menina de ar Só que a bicha é bruta Vazou alguma porra aqui Com medo ainda, família Que o negócio vazava, vazou Mas não foi gasolina não Só uma água Não sei de onde saiu, mas tudo bem Vou continuar, né? Sai o vídeo pra vocês Com medo, mas vou tentar botar um grauzinho Pegar as manhã Quebrão Tem que tomar esse diacho aí, muito pesado Tem que puxar logo e botar pra dormir Tentar botar pra dormir Até lá embaixo agora Até lá embaixo agora Olha o que vai se frio, vê se é melhor E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Dá uma matada pela embaixo. A água voa de novo. A água voa de novo. Está vazando por algum lugar. Pelo menos não é a parada da gasolina. Primeiras ribadas com a bicha. Acho que peguei a manha, minha família. Para ela ficar mais leve. Você vem de segunda e joga a terceira. Vai embora. Ó. Terceira. Vai embora. Bom, eu não peguei né. Mas sei que ficou bem melhor. Olha para a bicha de lá que é mais longa. Porque isso aqui é curta para ela. Vocês, eu vou tentar levar lá toda. Com essa puxada de segunda e mandando na terceira. Ó. Segunda. Terceira. Fui embora. Entendeu? Para ficar mais leve. Vamos lá família. O bicha já está na reserva. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que pegar amanhã essa bicha. Fazer vídeo e mais vídeos e mais vídeos. Porra. Acho que a embreagem. Está enforcada. O disco quando esquenta vai para cada porra. Porque a bicha está subindo. Forçada. Será que sai um quebrão aqui? Veio bonito hein. Terceira. Terceira. De lado. Cê tá doido. Vamos tentar mandar um neutro. Não tentamos ainda. Vou acabar esse vídeo botando neutro e dando um bololô. Demorou? Para ficar a chave vocês deixar aquele likezão. Combinado? Olha. Foi não. Mas vou conseguir. Vou conseguir. Presta atenção. Não precisa ver qual marcha está né. Pronto. Está na segunda. Aqui não está marcando a porra do neutro. Vamos nem passar né. Chegar. Só está embreagem assim. A bicha. Me jogar lá para a Nárnia. Abaixo daquela que ela esteve lavando né. Comprei as paradinhas. Só esperar chegar. Comprei tudo cromado família. Vamos lá. Bolo Olives. Eu gosto de fazer lá ó. Primeiro vou dar um quebrão aqui. Vou levar a bicha. aqui. Vamos botar neutro ali. Vamos botar neutro ali. Será que vai agora? Puxou? Está difícil. Está difícil. Está difícil. Vamos ver se vai agora. Na descida. Puxou. Neutro e raspou. Vamos. Ops Maria. Deixa-me ver. Que nem um cavalo agora. Tente aqui para baixo. Vou dar água vazando Vou tentar botar a primeira Depois botar no neutro E conseguir Porque a segunda ela puxa demais Vamos nessa Eu não consigo não Ela puxa demais E tá aqui Tem muita moto Ela pede logo marcha E tá de segunda aqui Não vai Tentar nessa descida E depois na outra Se eu não conseguir Eu vou cortar com a mão na embreagem Vai filhão É família, não consegui não Vou deixar pra outro vídeo Que é difícil Eu achei difícil Pelo menos pra mim que peguei a moto agora Primeiro grauzinho Não sei se é embreagem, se tá quente Se tá baixa Não sei Vamos tentar dar pelo menos Um bolo louco O helicóptero O helicóptero Nem que seja Com a mão na embreagem Um já fui Pra finalizar Eu vou descer Vou botar um terceiro E vou cortar um girão Agora vai E vou botar um E vou botar um